Olá, eu sou a Magna Domingues e esse é o primeiro vídeo da série Pérolas Negras 2, mulheres negras que todo mundo devia conhecer. E se você ainda não assistiu os vídeos da série Pérolas Negras 1, procura aqui nesse canal que você vai ver que eu já falei sobre Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Esperança Garcia, Tereza de Benguela, Dandara dos Palmares, Tia Ciata, Eva Maria do Bom Sucesso, vai lá que vale a pena. Na história do Brasil, muitas pessoas negras foram injustiçadas, quase esquecidas. Quando se trata de mulheres negras então, nem se fala. Quantas mulheres negras que mudaram a história do Brasil você conheceu através dos livros didáticos, dos livros da escola? Pois é. Essa série de vídeos é mais uma iniciativa para a gente contar mais histórias sobre mulheres negras que foram e são heroínas da vida real. Você sabe quem foi Maria Filipa de Oliveira? Essa mulher ficou conhecida como a heroína da independência, na ilha de Itaparica, lá na Bahia, onde ela viveu. Na época, a região era conhecida como Ponta das Baleias. Maria Filipa nasceu nos anos 1800. Não sabemos exatamente a data. A história oficial deixou muita coisa escondida, mas a tradição oral deixou a sua memória cada vez mais viva. Sabemos que ela nasceu escravizada e depois foi liberta. E depois de liberta, passou a dar ainda mais valor à liberdade. Aprendeu a arte e a luta da capoeira desde cedo. E além de capoeirista, era marisqueira, pescadora e uma brava guerreira. Maria Filipa teve uma participação extremamente importante na guerra da independência da Bahia. Ela comandou um exército de mulheres com muita ousadia e coragem e criatividade também. Nessa guerra contra os portugueses, ela trabalhou como enfermeira e informante. Mas além disso, ela e suas companheiras atiaram fogo em vários navios portugueses. E teve mais! Maria Filipa comandou um ataque realizado por 40 mulheres armadas com peixeiras e galhos de cansanção. Isso mesmo, armadas com plantas. Isso é sabedoria ancestral para se defender dos seus inimigos. Essa planta, cansanção, provoca queimadura quando toca nossa pele. Ou seja, uma líder sem igual, estrategista, dona de uma inteligência fenomenal. A participação dessa mulher negra na guerra foi extremamente importante para muita gente nem sequer saber o nome dela. E mesmo depois da guerra, Maria Filipa seguiu lutando pelo direito de liberdade do povo negro. Quer saber mais sobre ela? Aqui na descrição do vídeo eu deixo as referências que eu li para contar para vocês. Então, pesquise mais sobre essa pérola negra, e compartilhe essa história com mais alguém. Viva Maria Filipa!